De Rui Kenofle, Programa Não faço o que quero, faço o que posso. E o que posso passa pelo passo da dificuldade. Palavras tenho poucas, duras, despidas destacas, complicando a minha escolha. Ermas e perfiladas, erguas ao sol na vertical, e são monótonas e dão sombra. Com elas, levanto quatro nuas paredes, um teto em forma de prece. Dificilmente construo uma casa fácil. Fácil é fazer o difícil. Difícil fazer o fácil. Rui Kenofle, do seu livro Mangas Verdes com Sal, de 1969. Grande, magnífico poeta. Se você gostou desse vídeo, comente, curta, compartilhe. Vamos espalhar poesia pelo mundo.